Fala pra mim que a partir de hoje o curirim que tá solteiro, que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa Ai curirim, eu nem quis, que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Quem gosta de fazer fumar Já que chega um assunto de rua Pega sua coisa e lada Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos a pintar Já que cê gosta tanto de rua Pega sua coisa e lada Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos a pintar Era alguém parecido, seu sapato e viu Então explica essa foto sua Alô meu parceiro Daniel No gol desses caras O cheiro tá no berço do olho Bora pra cima Daniel Chuma gata pra dançar Acreditei numa história de amor E você nem me avisou O alô pro meu amigo Lucas Alves Elite Produções Eu quero mandar um alô pro meu amigo Belão Mix Que tá completando mais um ano de vida Parabéns pra ele, bebê Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Te olho no olho Ai meu Deus que isso Acho que gostei de novo Que foda maravilhosa Que foda maravilhosa Do jeito que a mãe adora Fico em quatro na posição Me bota, me soca Me bota, me soca Me bota, me soca Me bota, me soca Carnavinha, safadinha Vai brincando Vai rebolando Você pode vir Deixa ela vir Deixa ela vir Alcançando o terego Você pode vir Carnavinha, safadinha Vai brincando Vai rebolando Você pode vir Deixa ela vir Alcançando o terego Você pode vir Ai DJ Zeque Oliveira Te olho no olho Ai meu Deus que isso Acho que gostei de novo Que foda maravilhosa Do jeito que a mãe adora Tu tá onde amor? Ritando rock amor Vai fichinho Bota, 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 bota na pipotinha Ritando rock amor Porque essa fusão é sua Então bate Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bota na pipocinha Bota na pipocinha Bota na pipocinha Bota na pipocinha Juntos saindo na isça Passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no Corre, nós tamo na pista Olha bandida me olhando de novo Olha o itiníção periculoso Olha no médico os moleque doidos Se não não se esporte que nem terrorista Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder 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 Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Foda-se! É um simbórdico, nem teorista Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para, minha bunda não para E aí hoje gato?